Muitos criadores de azulão tentam manter o macho e a fêmea na mesma gaiola e acabam não tendo resultado Isso acontece porque eles fazem de forma errada Você é um deles ou você consegue ter esse feito? Você tem aí na sua casa o casal de azulão e eles vivem junto, reproduz junto, o macho trata dos filhotes E tem aquela criação bacana Se você é esse tipo de criador, deixa nos comentários Se você é o tipo de criador que ainda não conseguiu esse feito Você coloca o macho junto com a fêmea e eles ficam brigando, não se dão bem de jeito nenhum Comenta aí também para mim saber E eu vou explicar para vocês nesse vídeo onde vocês estão errando e como fazer para ter esse resultado É bacana ter um casal de azulão dessa forma que vocês vão ver agora Veja bem, o macho alimentando os filhotes, a fêmea alimentando os filhotes Isso é muito bom para a fêmea porque ela não se desgasta tanto Então, assim que os filhotes estiverem um pouco mais velhos Certamente ela vai tornar a aprontar de novo Já que vai estar com todo o gás, não se desgastou tanto Isso vai facilitar para você tirar mais filhotes, certo? Além de ser uma cena muito bonita Cara, todo criador de azulão acha linda essa cena do macho e a fêmea tratando de seus filhotes Não é isso? Então vai ficando com o vídeo até o final, não pula Você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo à família de fibra Todos os dias eu trago dicas e manejo sobre azulão nesse canal, beleza? Então vai ficando por aqui, bora! Então vamos lá, né família? Vamos para o que interessa Veja bem, muitos de vocês tentam a aproximação de forma errada Muitos de vocês tentam pegar o macho, pegar a fêmea e jogar com a gaiola Sabe quais as chances disso dar certo? De cada 10 azulões, 10 casais que você tenta botar junto Um vai dar certo, ou em alguns casos nenhum vai dar certo Por quê? Porque um ou outro apenas está querendo Para você juntar um azulão acha e uma fêmea Ambos têm que ter uma aceitação com o outro E vocês precisam aprender justamente isso Fazer com que ambos se aceitem Como que vocês vão fazer isso? Primeiro, naquele famoso manejo clichê que é aquele namoro auditivo Essa é a primeira coisa que vocês fazem, tanto com o azulão quanto com qualquer outro passo Certo? Com certeza vocês sabem disso Tanto vir aqui no meu canal, quanto vir em qualquer outro canal que você for Eles vão estar falando a mesma coisa Sobre o namoro auditivo Que é para gerar aquela proximidade, gerar aquele desejo de ambos Beleza? Só que depois disso aí, há outras fases Que muitos não falaram para você Mas eu vou falar agora nesse vídeo, beleza? Já quero pedir para você deixar seu comentário aí embaixo, tá ok? Fala de onde você está assistindo Deixe a sua dúvida e fale o que você está achando do vídeo Tá ok? Vamos lá Deixou no namoro auditivo Ambos estão interagindo bem Você está percebendo que há ali uma conexão entre os pássaros Entre o macho e a fêmea O que você vai fazer? Vai aproximar Aproximou O seu intuito é fazer eles morarem juntos, certo? Não confunda ou não Então você vai trazer ele para a fêmea Se vendo Primeiro dia Olha só Deixou se vendo Primeiro dia O dia todo No outro dia Tira de perto E passa o dia todinho Sem fêmea Longe Sabe o que vai acontecer? O macho vai cantar desesperadamente Atrás dessa fêmea A fêmea Ela vai começar Chamar pelo macho Quer dizer Você vai estar gerando ali Uma curiosidade na fêmea E no macho também É daí que eles vão se interessar um pelo outro É daí que vai gerar a aceitação Vocês estão entendendo? Então fez isso No outro dia Volta o azulão De novo para a fêmea Mantém da mesma forma Se vendo Só que não na mesma gaiola No outro dia Volta de novo O dia todo sem Vocês estão entendendo, né? Deixou um dia Se vendo Primeiro namoro auditivo Quando eles começarem a interagir bem Manteve o primeiro dia Se vendo No outro dia Tira No outro dia Volta No outro dia Tira Certo? Você fazendo isso Você vai estar gerando ali Entre o macho e a fêmea Um desejo ali De aceitação Tanto o macho vai estar Louco para ter a fêmea Quanto a fêmea também vai passar A chamar por esse macho A querer ele próximo dela Tá ok? Então você Depois desses quatro dias aí Consecutivo Você vai trazer o macho E vai manter ele junto da fêmea Sem passagem Sem passar a gaiola Para a gaiola Vai manter ele no primeiro dia Você vai ver que ele vai ficar Cortejando ela Vai ficar naquele fogo No outro dia de manhã Você pode observar Que ele vai estar mais brando Ele não vai estar cortejando ela tanto E nem a fêmea vai estar Naquele fogo todo Pedindo gala Naquele fogo todo Vocês sabem como é Como é que é Quando tiver desse jeito Vocês vão tirar Pode deixar passar Só que você não vai deixar Morar junto ainda Vocês vão ver Que eles ainda Vai ter uma rechazinha ali Pá Deixou ali O dia todo Chegou a noite Você tira Mantém dormindo Sem contato Só se vendo Mas sem contato Com a tabela fechada Tá ok? No outro dia de manhã Repete a mesma coisa Tira E deixa ele Na mesma gaiola Fim do jogo Faça isso E volta aqui E veja se não deu certo Sabe um problema Que eu acho Não vou falar a palavra não Porque eu não sei nem Se o YouTube aceita Vai que ele corta Esse vídeo aqui Então uma coisa Que eu tipo Não entendo De alguns De alguns criadores De algumas pessoas Que dão dicas É porque eles Ficam enrolando tanto Ficam falando tanta coisa Que acabam Não fazendo sentido No final das contas Porque a criação De azul nosso Ficou uma criação De outros pássaros Ela é muito simples De entender Ela é muito simples De ser aplicada Ela é muito simples De manejar O único pássaro Que tem ali Uma questão É mais difícil De lidar É quando se fala De mexida para torneio Porque você precisa Pegar ponto de fêmea Ponto de saída Isso é coisa Para outro vídeo Mas na questão De fazer o azulão Mora junto da fêmea Ou qualquer outro pássaro Isso só é Uma questão De aceitação De fazer eles Se aceitarem E como que vocês fazem isso? Causando desejo E depois fazer eles Ficarem brando Um com o outro Sem aquele desejo De briga Tá ok? Quando vocês fazem isso Que eu acabei de falar Para vocês Vocês colocam Tanto a fêmea Quanto o macho No estágio do meio Nem cantando muito E nem muito fibrado E a fêmea Nem muito fogosa E nem muito fria Ela vai ficar no meio termo E o macho no meio termo É onde gera A aceitação Vocês estão entendendo? É assim que eu faço E sempre tenho Resultado com isso É muito simples De entender É muito fácil De fazer Agora Se você tiver De repente Um casal De azulão Que já São acasalados Há muito tempo A aceitação dele Obviamente Que vai ser bem Mais fácil Certo? A dica que eu passei Para vocês É a dica De um pássaro Que está sendo Acasalado Ou de um pássaro Que também é casado Mas nunca teve Tanto contato Assim De cruzar Ou de ficar junto Tá ok? Essa dica Vai servir para isso Mas para aqueles azulão Que já tem um tempo Uma temporada Já tinha acasalado Vocês podem Simplesmente Manter de cara Ele ali Um dia Dois dias E depois Soltar Na mesma Gola Que eles vão Se aceitar Tá ok? Numa boa Sem problema Algum O azulão Depois que casa Com a fêmea A fêmea Também casa Com o macho Essa questão Fica muito fácil E simples Tá ok? Então um grande abraço Família E até o próximo vídeo Esse vídeo Só foi para responder A pergunta De um dos inscritos Que deixou aí Nos comentários Então deixe a sua dúvida Aí nos comentários Com certeza Vou voltar aqui Respondendo Tá ok? Grande abraço